Marqueirosos, bora pra mais uma resenha rapidinha em 5 minutos. Hoje vou conversar um pouquinho aqui com vocês, contar rapidamente, né, as minhas impressões sobre o Bulgari Omnia Ametiste, que é um perfume que eu tô muito apaixonada. Esse perfume aqui chegou há pouquíssimo tempo, mas já me ganhou, tá? Essa coleção aqui de Bulgari é uma coleção que dá vontade de ter todos os perfumes da linha, porque são perfumes muito usáveis, fáceis de agradar, e esse daqui foi o meu escolhido. Então espero muito que vocês curtam aí essa resenha, no Instagram tá aqui embaixo, vai lá me seguir, arroba Thaís Pimentel, oficial, por lá conversamos diariamente sobre perfumes, vai lá me seguir pra gente conversar bastante, tá? Então o Omnia Ametiste, ele foi lançado em 2006, esse perfume aqui, e a Bulgari lançou essas fragrâncias aqui, nesse formato aqui, ó, de frasco, se baseando em joia, tá? Como se ele fosse realmente uma joia, né, uma gema de joia, tá? E aí aqui vem expresso o nome da marca, né, Bulgari, e o Ametiste, ele é pegado já pra uma florzinha roxinha, pra um atalcadinho de fundo, tem bastante íris aqui, e é um perfume muito confortável. Esse nome, Omnia, né, pelo que eu tava pesquisando, ele vem do latim, e ele significa o todo. E aí o sentido aqui desse nome pra essa linha foi colocar todas as facetas que as mulheres têm, né, todos os tipos de mulheres que existem, tá? O Ametiste, gente, olha só como é que é o formato do frasco, tá? Eu acho o frasco super bonito, gosto desse tipo de frasco aqui, é um frasco lindo pra, principalmente, pra enfeitar. O borrifador dele não é dos meus favoritos, fica aqui embaixo. Pra você borrifar, você tem que pegar o frasco inteiro com a mão, assim, ó, pra você conseguir passar a fragrância. Não é difícil de borrifar, não, mas até você acostumar, pra quem já tá acostumado a fazer assim com o dedo, é meio chatinho, tá? Mas, ó, é aqui em cima que borrifa ele, aqui vem o caninho do borrifador, e ele é um borrifador que ele dá uma espalhada, ó, ele até que sai gotinhas fininhas, né, mas até você acostumar com o fato de ter que pegar todo o frasco pra poder passar e tudo mais, ele não se torna o meu favorito em questão borrifador. Mas a fragrância é maravilhosa, tá, gente? Realmente muito maravilhosa. Já sai com muita fragrância, eu sinto aqui bastante flor nesse perfume, apesar de ele ter uma composição frutada, eu consigo sentir um floral super maravilhoso desde sair daqui. A mistura do grapefruit que tem aqui com a rosa, me lembra até aquele jasmin bem aberto, assim, então ele é um perfume floral super gostoso e confortável, tá? Então, o que ele tem de notas? Ele sai com toranja, com grapefruit rosa, que foi isso que eu comentei com vocês, que é uma mistura, né, de frutinhas. Aí ele tem também notas verdes, ele tem a íris, que é uma estrelinha desse perfume aqui, ele é todo roxinho, assim, e na campanha publicitária é a foto da íris, que aparece lá junto dele, que é uma florzinha roxa, e a íris, ela tende a trazer uma sensação de talquinho pros perfumes, tá? Aqui também vem essa sensação do talco, não é talco carregado, talco de maquiagem, nada disso, é um talco leve, gostoso de banho. Ele tem também a rosa búlgara, que eu sinto muito a presença dessa rosa búlgara aqui de fundo, que é aquela rosa mais abertona, mais chamativa, mais marcante, é uma nota que eu amo, tem notas amadeiradas, e ele tem o heliotrópio, que também é uma outra florzinha roxinha, mas que tende a trazer uma nonce mais adocicada, de baunilha pro perfume, tá? Então, um perfume que ele abre já floral, já sinto flor, desde a saída, e depois que ele vai passando, ele vai ficando aquele sentido, assim, com aquele sentimento de atalcadinho de íris, que muitas pessoas comparam ele a cheirinho de sabão em pó, a cheirinho de amaciante de roupa, e eu super concordo, porque eu acho que tem mesmo, cheirinho de sabão em pó, de amaciante de roupa, é o tipo de perfume que tende a agradar a grande maioria das pessoas que gostam de perfumes limpos, frescos, assabonetados, perfumes que transmitem sensação de limpeza. A fixação na minha pele é mediana, tá? É um perfume que eu tenho que reaplicar, se eu desejar ficar muitas horas com ele, ele fica bem ali por umas 4, 5 horinhas, se eu quiser ficar sentindo mais ele, eu tenho que reaplicar, mas é um perfume que dá vontade de reaplicar, porque a sensação que ele passa é uma sensação muito gostosa. Perfume viciante, que dá vontade de usar todos os dias, dá vontade de usar o ano inteiro, você não vai ter problema com relação à temperatura pra usar essa fragrância aqui, fácil de agradar, jovial, não acho que ele se parece com nenhum outro perfume, eu acho que ele é bem ele mesmo, tá? Mas ele vai na vibe de um cloé, pra quem curte cloé, que tem aquele fundinho de limpeza, ele vai na vibe de perfumes assim, que tem aquele talquinho de íris confortável, perfumes puxados já por um tonzinho roxo, então ele é aquele perfume fácil de agradar, com um certo, uma nuância talcadinha floral, assim, de fundo, tá? Super curti, tá sendo um dos meus favoritos, realmente, tô com vontade de conhecer o coral também, que é outro da linha, assim, que eu acho que deve ser super gostoso, e quem já conhece ele, quem já testou, bota comentários aí pra mim, que eu vou adorar saber sobre ele. Então é isso, galera, essa foi a resenha rapidinha do Bulgari Omnia Ametiste, quem curtiu não deixa de dar aquele like, um super beijo pra vocês, e até os próximos, tchau, tchau!